Música Boa noite, posso iniciar? Pode sim Amor, pode vir, ele já saiu do ônibus, agora ele foi trabalhar no Uber, só não demora, beijo Não, não vou demorar não, é rapidinho, eu tô aí já É na rua 40, casa 28? É, nessa localização aí mesmo Mas essa é a casa da minha namorada? Tá isso? Música 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 Música